E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Provincial Games. Galera, estou de volta, é... Depois aí de, sei lá quantos dias, até perdi as contas porque foram vários. Estava morrendo de saudade de gravar aqui e trazer um conteúdo pra vocês. E agora eu tô de volta e vou trazer aqui o jogão contra o Watford, valendo ali pela rodada de número... 7, galera! A sétima rodada da Premier League, valendo muito pra equipe do West Ham. Nós estamos ali... Vou colocar a tabela inteira pra vocês verem aqui. Estamos em 13º lugar, mas se a gente vencer, vamos a 10. E a gente pode chegar ali entre os 7, 8 primeiros colocados. Vamos torcer ali pro Chelsea perder. E aí a gente consegue empatar em número de pontos com ele. E vai ficar bem legal. Então, vamos lá sem perder tempo, galera. Pra não perder o costume aí, eu quero agradecer vocês por esses dias que eu fiquei sem trazer conteúdo. Galera, não caiu praticamente nada minhas visualizações. Então vocês são um futele demais. Muito obrigado a todos aqueles que entrou, assistiu um vídeo de novo, que curtiu aí o vídeo que não foi curtido. Agradeço de um montão. E pra aqueles que estavam com saudade, voltei, voltei pra ficar. Agora vamos trazer muitos vídeos novamente aqui. Dá continuidade nesse canal que graças a vocês estão só crescendo. Estamos chegando a 1.500 inscritos já, hein, galera. Puta aí, ó. Lendário 4 minutos, tempo nublado. Galera, eu esqueço sempre de mudar lá. Então vamos mudar aqui. Ultimate, tá? Lendário Ultimate. 4 minutos. Início às 16 horas. Em casa. London Stadium. Olha o menino do Cavuco ali de titular. Vamos lá vencer do Watford de novo. Tá aí no detalhe pra vocês. London Stadium. A casa do West Ham. Que estádio maravilhoso, galera. O West Ham contra o Watford. Estamos jogando em casa. Então vamos vencer, com certeza. Não tá com apoio da torcida. Tá aí o Arnaldo Vich. Pra ficar de olho no Arnaldo Vich. E do outro lado tem o Gerardo Deleufeu, o espanhol. Tá aí o menino Cavuco. O monstro tá de volta, galera. Pode esperar que ele vai fechar o gol. Ah, agora não passa nada. Hashtag não passa nada. Uma seleção brasileira. Uma Copa do Mundo. E olha. Futuro melhor goleiro do planeta, hein. Pode ter certeza. Olha a bola tocada ali. Vai, meu filho. Vai. Já perdeu a bola. Navarro. Hughes. Prode. Kramer. Mas vem a equipe do Watford. Sempre chegando com o perigo. Olha o Hernandez. Pra Hughes. O menino Cavuco. Vem a bola em profundidade. Tira a Deleufe. E sustem. Bela imagem desse estádio. Esse estádio da equipe do West Ham ficou show de bola. Muito bonito, realmente. Olha o cruzamento. Tira essa bola daí. Boa. Agora, filho. Contra-ataque. Lanzini. Wilcher. Wilcher tava jogando demais, galera. Cês lembram, né? Tava sendo o cara do time. Vamos lá. E Armolenco. Ai, Armolenco. Ai, não. O Ben Dias. Max. Joga lá no meio pro Kramer. Jogador alemão. Joga muito bem. O menino Cavuco com a camiseta 12 ali, galera. Depois a gente vai dar um jeito de colocar a camiseta número 1, né? Não se a gente ganha. Eu não lembro se aqui a gente pede numeração de camiseta. Acho que vai lá no editar e a gente coloca, né? Olha o Gray. Vai vir cruzamento da bola. Bateu no Babuena. Olha lá a equipe do Watch. Vai ficar de olho no goleirão. Eu, Aurélio Gomes. É, o Gomes das antigas. Do Tottenham. Fez muito sucesso lá no Tottenham. Chegou a seleção brasileira. Olha de cabeça. Nas mãos do menino Cavuco. Sai curtinho aqui. Alex Moreno. Tá difícil o volta. Olha lá. Deu o chutão pra frente. Ah, dá pra ter pegado no toque lá certinho. Meus controles tá tudo inverso aqui, galera. Depois eu tenho que arrumar. Fiquei muito tempo sem usar aqui. E aí acho que, sei lá, se desconfigurou o que foi. Se eu apaguei a memória do Xbox. Tá esquisito. Tá diferente. Meu controle, meus comandos. Se eu apertei o B e ele deu o chute, né? Como se fosse o X. Então ele tá com controle clássico no FIFA. Olha, Lanzini. Toco, olha onde tá o menino Cavuco se arriscando. Passou muito bem. Pra Wilshere, a pancada, a defesa do Gomes. O menino Cavuco resolveu subir um pouquinho pro ataque. Olha o passe que ele achou. E deixou o Wilshere em boas condições. E o Gomes fez um milagre. Mais canteio. O cruzamento de cabeça do Arnautovic. Tá lá. Gol! Laço do Weston. Que golaço de cabeça do Arnautovic. Ele é alto. Ele é forte. Na bola aérea não tem pra ninguém. Olha lá. No primeiro pau ele antecipou. E jogou no fundo do gol da equipe do Watford. 1x0 com o Weston. Arnautovic, terceiro gol dele na Premier League. Vamos lá, Weston. Vamos meter mais. O menino Cavuco foi providencial. Porque pela jogada que ele fez. Houve o escanteio. E aí houve o gol da equipe do Weston. Sempre ajudando o menino Cavuco. Wilshere. Lanzini. Tá com um time muito bom, né, galera? Muito encaixadinho a equipe do Weston. Vai dar trabalho. Hora que firmar mesmo. Wilshere. Bobiang. Olha o Lanzini. Passa. Espinazzola. Bela bola. Alex Moreno cruzou. De cabeça quase, galera. Vai o Wilshere. Boa bola. O chute pra defesa do goleirão Gomes. Muito bem. Foi acionada ali. Olha lá a nota do menino Cavuco. 7,4. Agora que eu fui ver, né? Deu um passo importante naquela hora. E depois saiu o gol. Pela nossa jogada, né? Ganhamos o escanteio. E aí fez o gol. E o menino tá com uma boa nota. E a equipe do Watchmen fica trocando bola ali. Como se estivesse ganhando. Sem pressa. Pra mim tá bom demais. Pode ficar aí. Não precisa chutar pro meu gol, não. Espinazzola. Vai. Contra-ataque. Contra-ataque. Agora eu quero ver. Vamos lá. Olha o menino. Olha o menino subindo. Boa. Hum. Perdi a bola. Deu sorte. Vai rodando a bola ali atrás. Isso. Boa. Aí. Vamos voltar pro gol. Vamos voltar. Porque o negócio não pode empatar, não. Termina o primeiro tempo. 1 a 0 pra equipe do West. Contribuição do menino Cavuco. Tá aí a torcida satisfeita. Tá aí o cara. Arnautovic. Uma tentativa, um gol. 100%, hein? Tá aí voltando pro segundo tempo. Bola rolando. 1 a 0 pra equipe do West. Vamos lá. Vamos lá. Anzini. Espinazzola. Olha o menino Cavuco pedindo a bola. Tocou bem. Lá na ponta. Vamos voltar pra área. Vamos ganhando de 1 a 0. Não tem necessidade nenhuma de a gente ficar se arriscando. Olha o Espinazzola. Vem cruzamento. Olha o chute. Que golaço. Gol. Obiang. Monstro Obiang. Chegou pelo meio. Que cruzamento do Espinazzola. Foi um passe, né, galera. Foi um cruzamento. Olha isso. De 1 a 0. O Obiang. Que felicidade. Aí o Gomes não tem o que fazer, né, galera. Essa bola aí, o goleiro, não tem. Não tem o que fazer. É caixa. Bola pro fundo do gol. 2 a 0 jogando demais a equipe do West. Voltamos com tudo. 2 a 0 o West em cima do Watford. Vamos subir na tabela. Próximo jogo nosso é contra o San Etienne. Valendo pela UEFA Europa League. Lembrando que no último episódio, galera, a gente jogou e goleamos. Opa, eu não quis sair. Frederic se precipitou. Tá aí a torcida. Vai o delírio. 2 a 0. Camarada ali segurando a bandeira. O outro tirando uma selfie. E o próximo jogo do Watford é contra o Manchester United. Aí é pela Premier League mesmo, que eles não estão em competição europeia nenhuma. Pelo jeito, né. Olha a bola. Tocada pra trás. O chute. A menina acabou com a tabanela. Opa, defesaça, ele já sai ali puxando a orelha dos jogadores da equipe do West. Para não dar bobeira. A bola explodiu, ele com muito reflexo. Tá entrando o Mario Gatos. Já entra como capitão, hein. Defesaça do menino com a boca. Olha, ele ia pegar de primeira, galera. A bola voltou. Cruzamento. Vai pela linha de fundo e o quê? Escanteio, tiro de meta, tiro de meta. Muito bom. Troca curto, balbuena. Uau. Coloquei aqui na ponta. Tá bom demais. Lanzini. Götze. Um bom time mesmo, galera. Olha o Spinazzola. Nas costas do lateral. Opa. Tá cheio da graça, Spinazzola. Bela bola, Wilshere. Arnaltovic saiu da área. E o Armonenco. Boa. Que bolão, hein. Götze. Vai tocando a bola aí. Tá vencendo. Não, só não podia ter perdido, né. Que isso, Max. Que pichotada foi essa. Olha o Armonenco saindo para a entrada de Felipe Anderson. Estou falando que esse time do Weston está muito forte, galera. Que time é esse? Götze. Felipe Anderson. O Abelo cruzamento. Eu vi essa bola na cabeça ali do atacante. Era o Lanzini, baixinho. Sucesso. Tchau, Loba. Hernandes. Eles vão trocando passes. Está satisfeito. Não quer tomar mais, não. Porque vir para fazer gols, não quer. Fica tocando de lado, para trás. Não consegue evoluir. E com isso, a equipe do Weston fica muito feliz. Obrigado. Vamos lá. Olha, boa. Calma, Frederic. Você é muito, muito desesperado, cara. Não tinha necessidade desse chutão, não. Olha o cruzamento. É minha. Boa. De soco nela, menino Cavuco, cara. Queria encaixar, mas aí ficou perigoso. Deu certo ali de dar o soco nela. Melhor do que tomar um peru nessas alturas do campeonato. Não dá não, né? Já foi muito vazado antes de dar essa pausa aí nos vídeos. Agora é legal. O modo não passa nada. E ficar vários jogos agora aí sem tomar gol, hein? Esse é o meu objetivo. Alex Moreno. O Wilshere. Nossa. Vai para escanteio, hein? Escanteio marcado. É daí que vem jogada de gol. Foi no escanteio que abriu o placar. E vai para o escanteio de novo. E eu quero mais um. Três é muito melhor do que dois. Bom passe. E o chute. Foi um passe com o chute. Não sei o que foi ali. Olha a torcida faceira. É selfie. É bandeira. É tudo e mais um pouco ali. A torcida está ao delírio nesse jogo. Max. Prova. Olha o Max. Nossa senhora. Essa bola cruzada aí na frente da área. Pedi para perder, hein? O Kaka. Colocou aqui embaixo. Gray. Tchaluba. Olha o Kramer. Belo cruzamento. Tocou para trás. Deve apontar. Está venindo com a boca de novo. Explode a bola nele. E ele está lá para fazer o papel dele. Agora é ligar o modo. Não passa nada, galera. Aqui não vai passar nada. Vamos lá. Atenção nesse cruzamento. Não segura não. Porque o cara dá pênalti, hein? 90 minutos jogados. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cara entrando aqui sozinho. Vem o chute. Mais um lá. Olha o Thiago. Vamos encaixar, né, meu irmão? Que isso? Mais uma defesa. Nota 7,9. Tem lateral para ser cobrada ali. Vai terminar a partida de cabeça. E... Boa. Agora vai acabar, né, galera? Termina a partida. Vitória tranquila com o V maiúsculo da equipe do West Ham. Está aí o treinador do West Ham cumprimentando o seu adversário. Jogamos demais, galera. Que isso? Menino Cavuca fechou o gol. E quando teve chute do adversário, nós fomos lá e defendemos. Sem perigo nenhum. 2x0. Está aí o Arnautovic. Jogou demais. Está aí o Ananta. 8,3. Estamos ganhando ali a aceseração. Chute do goleiro. Agilidade. Estamos muito, muito overpower, galera. Já estamos indo para o 85 de geral. O Thiago Cavuca está monstro mesmo. Olha lá. Ganhamos camiseta Under Armour. Fôleibro. Ganhamos um monte de coisa. Está aí, galera. Vamos colocar o menino para treinar. Nós já estamos chegando no 85 de BDF. Nossa, Thiago. Que treino horroroso. Está aí, galera. Colocamos a camiseta número 1 aqui no menino Cavuca. Está ali o número 1. E como eu tinha falado no último episódio, o pessoal decidiu pôr aqui o cucurucu, como disseram lá. A cor vermelha. Não estou achando aqui. Vai ficar esse ruivo aqui. Então está aí. A cor vermelha. Vamos ver o que apareceu para a gente mais aqui. A luva, galera. Eu vou deixar essa daqui. Preta com vermelha. Está bem legal aqui. Vai dar um destaque. Está bem show de bola. A chuteira, galera. A gente pode dar uma mudada aqui. Vou deixar esse vermelhão de laranjado. Vai chamar bem a atenção. Vamos deixar esse laranjadão aqui agora. E depois, mais para frente, a gente muda novamente. Vamos aqui. Olha só. Aqui a gente está com lateral longo. Cruza cedo. Dribla bem. Três. Arremesso longo de goleiro. E balão colocado de goleiro. Então já estamos com as nossas cinco habilidades extras aqui. As estrelinhas. Então vamos lá. Agora ficou bem overpower o Thiago. Próximo jogo é em casa contra o Sant Etienne. E é valendo pela UF Europa League. Tem mensagem ali, galera. Mário Gotts se confundiu e vai ficar de fora por sete dias. São imagens da preparação do Yarmolenko. Está aí no detalhe os jogadores no aquecimento. Que bela imagem. É chuva, galera. O bicho vai pegar. Fica mais difícil para o goleirão. Mas o menino Cavuca está ali. É para isso mesmo. E vamos defender. Olha que coisa linda, galera. Que imagem espetacular. O mosaico da torcida. Sant Etienne contra o West Ham. O West Ham jogando em casa. E olha. Vai ser show de bola. Está muito lindo, galera. Olha o UF Europa League. Igual game. Jogo igual. Está aí os dois times. Está aí a fera de cabelo novo. Vamos lá. Vamos fechar esse gol. Já falei. O menino Cavuca está. Hashtag. Não passa nada. Olha. Já estou ali. Com as minhas luvas. Cheia de nove horas. Vermelhinha. Chamando a atenção. A chuteira alaranjada. É para causar mesmo. Felipe Anderson. Lanzini. Vem no modo overpower o time do... Oh, Felipe. Consegue com ele tudo. Vem com o time forte, hein. Felipe Anderson. Centipular. Vamos ver. Debuchi. Olha o Debuchi, galera. Ainda joga bola esse cara. Grande lateral, hein. Cabelha. Cabelá. Boateng. Olha a bola. Tira de laudo. Alô. Prado do Fredericks. Esse cara pega a bola e chuta. Olha o Subotich. Indo de lá. Caraca, está com um time bom, hein. Já meio envelhecido, mas... Caras de nome. Que já teve história no futebol já. Vai, meu filho. Toca lá na frente. O cara está passando. Lanzini. Olha o Arnautovic. Gente, que virada é essa? O que você fez, cara? Vamos lá. Felipe Anderson. Tocou. Espina a bola. O que você quer da sua vida fazendo isso, cara? Olha lá. É só tocar aqui no Obiang? Pelo amor de Deus, meu filho. Não. Não é assim. Olha o Vilar. Seu Nais. Rodrigues. Cabelá. Bom time, cara. MacArthur. Olha o Thiago. Que isso? Bola dividida ali. Seu Nais. Tocou. Vem cruzamento no segundo pau. Olha o Bug. Olha o Bug. Pulando na bola sem ter pego a bola. Sem eu mandar. Vamos lá. Vamos lá. Olha o menino Cavuca. Clareando as ideias. Boa bola. Visão de jogo apurada. Desafogar o time. O Santo Etienne é a segunda força do grupo, né, galera? Eles podem dar um trabalho para a gente. A gente precisa vencer essa partida aqui de todo jeito para não depender de uma vitória na casa deles lá, né? Só um empate já bastaria. Quase. Tentou a tabelinha. Tentou só o goleiro. O Rufier. Caraca. O time é apelão esse time do Santo Etienne. Está com um bom time. Olha aí, não. O que você tentou fazer? Não entendi. Vem sozinho para mim aqui. Oh, meu Deus do céu. Quem que é ser? Milcher fez isso, cara? Dominou. Olha o Gabriel Silva. Rodrigues. Vamos lá. Vem a bola. Eles vão chegando com perigo. TTI ali para poder. Olha que bonita imagem. Os refletores do estádio. É escanteio para a equipe do Santo Etienne. Olha a bola no primeiro. Bom, menino. O Cavalca defendeu. E o rebote. Para fora, galera. Subotite. Caraca. Olha lá. O cara caiu por cima de mim, meu irmão. Eu defendi a primeira. O cara subiu em cima da minha cacunda. Vamos dar um chutão para frente. E deixa ele se virar lá. Boa, Felipe Anderson. Bom lançamento para o Thiago. Boa bola. Belo passe. Pinazola. Felipe Anderson. Isso. Boa. Vai, Felipe. Não. Boa. O Bichu saiu. O Bianchi. Colocou no meio. O Wilsh. Não. O Wilsh hoje está... O que está acontecendo hoje? Esqueceu? Você não está jogando de branco hoje? Está de vermelho? Lança lá, meu filho. Mas não tem ninguém para receber. Pelo cruzamento. Felipe Anderson. Que golaço. Gol do West Ham. Que golaço. Pé na bola. Saiu da área. Muito bem o Arnaldo Witt. E o Felipe Anderson fechou. Melhor ainda do outro lado. Que cruzamento, galera. No pé certinho. E aí não tem chance. Aí nem o grande Rufier, que é um excelente goleiro, tem a mínima chance de pegar. 1x0 para o West Ham. Vamos lá. Vamos ganhar aí. Vamos fazer mais. Para manter a tranquilidade. E aqui atrás, meu irmão, é hashtag não passa nada. Fecha tudo. E vamos embora. Boa, Wilsh. Posse de bola. Está 60 para a gente. 40 para eles. Belo lançamento. Arnaldo Witt. E agora? Estou sentindo o segundo gol agora. Arnaldo Witt. Cruzou no segundo pão. Entrou com o bola em tudo. Ah, não. Então vai cada falta. Entrou com o bola em tudo, goleirão Rufier. Sorte dele que o Gizão vai com a falta. Não foi nada. Ele subiu, segurou a bola e caiu. Com tudo para dentro do gol. Já estamos nos acréscimos. MacArthur. Nexer. Perdeu a bola. Obiang. Último ataque do primeiro tempo. Yarmolenko. Fredericks. Bom passo. Bom. Vai Fredericks. Faz um cruzamento certo, mas não tem ninguém na área. Arnaldo Witt veio aqui fora. E nozinho. Perdeu. Subotit. Termina o primeiro tempo. Vitória parcial de 1x0 da equipe do Weston. Olha a torcida como está, galera. Dela a volta da gente aqui no campeonato inglês. Depois da nossa parada aí dos vídeos. Felipe Anderson saiu do banco para ser titular e resolvendo até aqui. Está aí. Tudo pronto. Bola rolando no segundo tempo. 1x0 da equipe do Weston. Estamos jogando muito bem. Então não podemos deixar a peteca cair. Vamos lá fazer o segundo logo. E liquidar essa fatura aí. E se manter na primeira colocação do grupo. Quem sabe na próxima rodada já morder a vaga para a próxima fase da UEFA Europa League. Olha a bola chegando. Marcatur. Cabelar. Celnais. Debussy. Cruzou. No meio da área. Tira o Fredericks. Ah, sobra deles. Vai vir pressão. Eles vão fazer pressão. Vamos tentar o chute. Tira de lá. Vamos lá. Vamos lá. Manzini. Não pode dar bobeira. Toca aqui. Está pressionado. Volta. Goleirão. Belo passe. Lá do outro lado. Ah, não dá bobeira. Boboena. Toca a bola. Vamos tocar a bola. London Stadium. 7 de outubro. Galera, no dia do meu aniversário. 7 de outubro. Próximo jogo contra o Everton. Pela Premier League. E olha lá a equipe chegando. O chute do Aramolenco. Bateu na zaga. Escantei. Escantei. Olha o Pedro Bianchi saindo para a entrada do Martinoblo. Vamos lá. Vamos lá, Uessa. Vamos fazer mais um golzinho. Cadê? Nossa, o seu lote te tirou. Ué, bote é nosso. Wilshere. É pressão. Vamos botar pressão. Vamos liquidar essa fatura. Jupp. Wilshere. Felipe Anderson. Não. Toca lá. O Espinazola estava passando. Não é hora de fazer gracinha. Seu nice. Agora dá o contra-ataque para eles. Boa. Boa bola. Se livrou bem na pressão. Wilshere. Tocou. Wilshere. O time tem total controle do jogo. Fredericks. Não chuta não. Não dá chutão não. Isso é o desespero. Desespero em pessoa. Que isso, mano? Passe errado. Dá a chance do contra-ataque. O lançamento. Olha a bola chegando. O Espinazola. Não, cara. Para que fazer isso? Que desespero é esse? Eu não sei porque aqui dentro da área não tem... Eu aperto o botão deles passarem para mim e não funciona. Tinha que funcionar, pô. Vamos lá. Vem o Envilá. Entrou o lançamento para dentro da área. Tira de lá. Armonenco. Está difícil. Volta com o goleirão. Já falei. Ah, aqui tem bala na agulha. Boa. Vamos tabelar. Vamos tabelar. Bela bola. Espinazola. E já lançou na frente para o Felipe Anderson. Protegeu. Que passe é esse? Olha lá. Cheio da graça. Quase chega para o Arnauto Vít. Não é gracinha, hein? 76 minutos. Vamos encaminhando a partida. Boa vitória até aqui. Não é do jeito que a gente queria, né? 2x0, 3x0. Vitória convincente. Mas estamos fazendo o suficiente. Olha lá. Podemos abrir mais um gol de vantagem. Que pancada do Lonzini. Defesa do goleirão Rufi. Isso. Olha isso aí no cabelar. Vamos ver quem está entrando, hein? Quem que é tu? Quem que é tu? Vamos ver quem que entrou. Berit. Olha a cobrança de escanteio. Aí entregou, né? Podia ter chutado. Para fora que era melhor. Vamos lá. Debuchir. MacArthur. Boa Teng. Olha o Rodrigues. Maxer. Seu Nice. Colocou aqui. Olha o Welbeck. Danny Welbeck. Ah, aquele que era do Manchester United. Olha lá. Bala perigosa. O Mineiro Cabuca aqui. Ponte maravilhosa. Olha o rebote. Salvo. O Mineiro Cabuca. Ligou. Botou o turbo aqui. Não passa nada. Que defesa monstro. Não vai entrar, meu irmão. Não adianta. Vamos lá. Vamos lá. Vem o cruzamento de cabeça. Tira de lá. Vai, meu filho. Vai nele. Vai na bola. Vai na bola. Pressão. Cruzou para dentro da área. Tira e armou leco. Foi. 89 minutos. Já vamos chegando aos 90. Vai ficar por conta do juizão. Dois minutos de acréscimo. Já está passando um. É agora. Eles têm que botar pressa. Acelerou. Tira, Rica. Boa, Felipe Anderson. Vai para frente. Termina. Vitória importantíssima da equipe do West Ham. Muito comemorada. Muito aplaudida pelos torcedores. O menino Cabuca fez a parte dele. Felipe Anderson também. E tudo contribuiu para a vitória. De 1 a 0. O West Ham em cima do Santetiene. Para poder dar a liderança isolada do grupo. Na UEFA Europa League. Olha a torcida. Está aí, galera. Novamente o menino Cabuca foi convocado para a seleção brasileira. Está aí, olha. Para se apresentar dia 10 de outubro até dia 16. Para os amistosos contra a Venezuela e o Paraguai. É a Copa, né? Classificações para a Copa do Mundo. As eliminatórias. Então, vamos deixar esse episódio por aqui, galera. Se você gostou aí da gente ter voltado aí. Gostou desse episódio. Já arrebenta o joinha aí. Deixa o like mesmo. Que é de graça. Não custa nada. E você os ajuda de montão. Um forte abraço. Até o próximo episódio, galera. Valeu. E fui!